Olá, alunos da terceira série do Colégio Força Máxima. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia, tá galera? Eu sou a professora Fabiola e aí hoje a nossa aula de Biologia 2, módulo 7. Então pega aí tua pochila e vai acompanhando comigo. O assunto é bem tranquilo. A gente vai falar aí das mudanças no meio ambiente. Aqui a gente vai focar em algumas matérias, é conhecido também como poluição, quer dizer, ação. Quais são as mudanças basicamente que o homem, a ação humana causa no meio ambiente? E muitas dessas ações vão nos trazer consequências que a gente considera poluição, ou seja, alterações aí no nosso meio ambiente. Então vamos lá, para cada uma delas é bem tranquilão. Primeiro o efeito aqui, na verdade, um homem exerce um efeito sobre ele. Mas é bom a gente deixar claro que o efeito estufa, ele não é poluição, ele é um evento natural. O que que acontece no efeito estufa e por que que ele é ótimo e ele tem que acontecer? Aqui você está vendo o planeta Terra e aqui a incidência da radiação solar. Quando o Sol bate aqui na Terra, a gente vê que em volta da Terra aqui, ó, existem gases que são gases do efeito estufa. Os principais deles são o gás metano e o gás CO2, tá? O que que acontece quando a radiação solar bate aqui sobre a Terra? Esse calor, né, parte desse calor que bate aqui, ele tem que ser dissipado, certo? Tem que atravessar essa barreira aqui dos gases. Já outra parte desse calor, é bom que seja retido pelos gases do efeito estufa, lembrando aí que principalmente CO2 e metano. Esses gases, na quantidade ideal na nossa atmosfera, eles fazem o efeito benéfico do que? De reter parte do calor e é isso que mantém a temperatura adequada no planeta Terra e possibilita a vida. Então, na prática, o efeito estufa, ele não é poluição, ele é algo bom, ele é algo que existe de uma forma boa. Então, a incidência solar bate aqui, o que que tem que acontecer naturalmente, que é o que acontece lá no efeito estufa. Parte do calor vai dissipar, porque senão vai aquecer muito, mas parte do calor deve ser retido aqui na nossa atmosfera, em volta do planeta Terra, para que mantenha a temperatura adequada e possibilite a vida no nosso planeta. Essa ação é uma ação boa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ele não é poluição, ele é benéfico. Ele vai manter a temperatura do nosso planeta, principalmente aí pela ação desses gases que são CO2 e metano. Beleza, isso é bom. O próximo item que a gente vai falar, aí sim vai ter uma modificação resultante da ação humana. Então, vamos ver agora? Quando o homem faz ações no planeta e aumenta a emissão desses gases, quais gases? CO2 e metano, a gente vai aumentar a parte da retenção do calor na Terra. Então, aqui você está vendo a imagem mostrando aqui um termômetro, né, aumentando aqui a temperatura da Terra. Então, esse aquecimento global, ele na verdade é uma intensificação do efeito estufa. Aí sim, por quê? Pelo aumento dos gases do efeito estufa. Então, vamos lá, vai aumentar a temperatura devido à produção maior dos gases do efeito estufa. Isso pela ação humana. O que que aumenta muito esses gases do efeito estufa, tá? Principalmente a queima de combustíveis fósseis. Quando a gente tem a queima de combustíveis fósseis, a gente emite muito maior quantidade de CO2. Gente, se liga no seguinte, potencialmente o metano, ele tem potencial de poluição maior, né? Porém, nós, né, a ação humana sobre esse planeta aqui, ela produz muito, mas muito, 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 muito mais o CO2. Então, o CO2, ele hoje é o principal gás que está causando aí esse superaquecimento global. Aí sim, agora, pela ação humana. Beleza? A queima também das florais queimadas vão contribuir também para a emissão desses gases aí do efeito estufa. Lembrando que o principal hoje emitido pelo homem é o CO2. Beleza? Então, vamos adiante, entendido aí que o aquecimento global, ele sim, é uma questão de poluição, de modificação. Ele é a intensificação de um evento natural, certo? O efeito estufa é um evento natural desejável. O superaquecimento global é quando o homem emite maior concentração de CO2 e ele intensifica o efeito estufa. Então, a temperatura no planeta, ela vai aumentar, porque vai ficar retido mais calor, vai dissipar menos calor. Agora, a gente vai para um outro, para outra ação, que é a rarefação da camada de ozônio. Gente, vamos para o nome aqui. Fabiola, fala aí para mim o que é rarefação. É reduzir a camada de ozônio, tá? Então, o que que acontece aqui no nosso exemplo? A gente tem a superfície superfície da Terra. E sobre essa superfície, a gente vai ter a tal camada de ozônio. Mais assim, a gente tem que lembrar que tem a chegada aqui, ó, dos raios ultravioletas. Cada linha verde dessa aqui, tá mostrando a intensidade dos raios. O VB e o VA são os principais que chegam aqui sobre o planeta Terra. Quando a gente olha aqui, ó, a camada de ozônio aqui, ó, ela tá servindo como um filtro para diminuir a intensidade dos raios, o VB e o VA. Então, a gente percebe que depois deles passarem pela camada de ozônio, ó, a intensidade com que eles chegam ao planeta, a superfície terrestre, é muito menor. Então, a camada de ozônio, ela tem esse papel de dar uma filtrada, reduzir essa intensidade dos raios ultravioletas do tipo B e do tipo A. O que que vai acontecer se a gente destruir essa camada de ozônio parte dela? Ela vai ficar rarefeita. E aí, Fabíola, o que que vai acontecer? Não vai ter essa filtragem aqui tão eficiente. Aí, os raios UVB e o VA, eles vão passar com maior intensidade pela camada de ozônio e vão chegar com maior intensidade à superfície da Terra, causando aí uma das coisas que a gente sabe, é, por exemplo, a maior incidência de câncer de pele. Ok? Então, vamos lá, ó. A camada de ozônio, ela vai conferir proteção contra os raios ultravioletas. Se ela tiver rarefeita, o que que vai destruir essa camada? São os clorofluorcarbonetos. Eles são principalmente emitidos pelos aparelhos de refrigeração. Então, eles causam a quebra dessa camada de ozônio e aí ela não será mais tão competente nessa proteção contra os raios ultravioletas. Beleza? Então, galera, lembrando aí, ó, que o clorofluorcarbono é emitido por aerosóis, geladeiras e ar-condicionado, quer dizer, aparelhos aí de refrigeração. E os aerosóis também. Então, vamos adiante? Olha aqui a nossa imagem aqui de uma lagoa toda coberta de vegetação. Isso aqui é um efeito conhecido como eutrofização. Aqui também isso acontece pela ação humana, é um desequilíbrio ambiental, é um tipo de poluição. Por que que isso acontece, gente? Essa eutrofização, a gente vai ver um acúmulo de plantas e de algas em lugares o quê? Normalmente ele acontece em águas paradas, né? Ou rios muito lentos ou lagoas e lagos. Então, ali, nesses locais de água mais paradona, a gente, e que tem, sendo despejado, fertilizante ou esgoto, por exemplo, que é matéria orgânica, vai causar uma poluição, um desequilíbrio nessa água e aí vai causar a proliferação, o acréscimo de plantas na superfície e de algas, que é o que você está vendo aqui. E aí? Isso aqui não seria natural nesse ambiente, ele não deveria estar assim. Só que essas plantas e algas da superfície, elas são, na verdade, elas são matéria orgânica, certo? E aí, o que que vai acontecer? Essa matéria orgânica excedente aqui, ela vai aumentar a demanda de O2, quer dizer, vai aumentar o consumo de O2 nessa água aqui. Gente, se está consumindo mais O2 do que deveria, por uma questão de poluição, vai faltar O2 para quem? Para os peixes e outros animais aquáticos que vivem nesse ambiente e até para vegetais que estejam mais no fundo. Aliás, falando nisso, ele também causa aqui um bloqueio físico para a entrada de luz. Então, essa água aqui, ela tem uma vegetação natural que está lá no fundo. Essa vegetação que é natural desse ambiente, devido ao bloqueio também físico, que é a falta de chegada de luz, essa vegetação não vai conseguir também sobreviver. Então, na prática, essa matéria orgânica excedente que está aqui na superfície, ela vai causar maior consumo de O2, vai faltar O2 para outros seres vivos desse ambiente. E aí, o que que vai acontecer? Esses seres que dependem do O2 para sobreviver, eles vão morrer. Então, os seres aeróbicos, que são aqueles que vão depender desse O2, vão morrer. Incluindo aí, plantas que estejam abaixo ali da superfície, sejam naturais daquele ambiente, e os animais que vivem nesse ambiente aí. Aí, o que que vai acontecer? Vai propiciar o aumento de bactérias anaeróbias. Lembre-se que esses seres aqui vão morrer. Então, a gente vai ter decomposição de matéria orgânica, né? Sejam os vegetais ou os animais. Isso vai propiciar o aumento de bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias, elas vão acabar propiciando maior liberação de enxofre e metano. Gente, quando chega nesse estágio aqui, a eutrofização, esse local aqui, ele já vai estar emitindo aí um mau cheiro, um odor muito desagradável. Então, aqui é um exemplo da ação humana, é o processo aí de eutrofização que vai acontecer em águas, rios lentos, lagos ou lagoas. Beleza? Então, vamos lá. O próximo evento que a gente vai ver, o próximo tipo de efeito, de mudança no meio ambiente, essas mudanças sempre ali ocorrendo pela ação humana, são as ilhas de Caú. Olha aqui para a imagem. A imagem representa para a gente aqui, bem ao centro, uma área bem urbana com prédios e à volta dessa área, a gente tem outras áreas aqui com menos concentração de prédios e até aqui mais para o lado esquerdo, você vê uma área até mais com mais vegetação. Então, aqui você está vendo e os termômetros aqui mostrando o quê? que o termômetro, a temperatura nessas áreas à volta desse grande centro, está marcando uma temperatura mais baixa. Aqui nesse grande centro, que é onde tem as grandes construções, tem poucas árvores, você está vendo aqui o termômetro marcando uma alta temperatura. Isso aí acontece em áreas de grande urbanização, ou seja, a ilha de calor vai ser o aumento de temperatura em grandes áreas urbanas, quando a gente compara com áreas à volta de menor concentração. É o que está acontecendo aqui na imagem. Então, aumento de temperatura em cidades com alta urbanização. A temperatura vai ficar mais elevada, é o que a gente está vendo no termômetro, do que as áreas das regiões próximas, a volta, que aqui mostra como regiões menos urbanizadas. Gente, vai acontecer, como já falei, nas cidades que são pouco arborizadas e que tem uma grande quantidade de construção e de asfalto. Olha a nossa ilha de calor aqui, ação humana. A próxima é a magnificação trófica. O que é uma magnificação trófica? Vai ser o acúmulo de compostos não biodegradáveis. Quem são esses compostos? Serão venenos, por exemplo, usados em plantios, os agrotóxicos. Vai ser o chumbo e o mercúrio, que podem ser usados aí em garimpos. E isso vai se acumulando ao longo dos níveis tróficos. Lembra aí que a gente tem o produtor, que é o primeiro nível trófico. Depois a gente vai ter consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim por diante. Isso que são os níveis tróficos. É quando a gente tem lá o primeiro nível, que é o produtor. Segundo nível é o consumidor primário. Terceiro nível é o consumidor secundário. E assim por diante. Vamos ver isso aí. O que significa aqui nessa charge? Ele quer mostrar o quê? O casal de peixinhos aqui comentando que, nossa, como o filho deles mudou muito. Aí ele fala, nossa, isso deve ser por metais pesados. Claro que esse acúmulo de venenos e metais pesados, como chumbo e mercúrio, vão causar sim modificação na vida, nos níveis tróficos. Então vamos ver como é que isso acontece aqui. A caveirinha aqui mostrando esse material não biodegradável e como ele se comporta ao longo da cadeia alimentar. Então ele foi jogado aqui na água, metais pesados ou agrotóxicos. E aí o que aconteceu? Esse metal pesado foi incorporado ao primeiro nível trófico, que são os seres que fazem fotossíntese. Aí pra gente, os vegetais aqui, certo? Fazendo aí a fotossíntese. São os seres autotróficos. Aí depois disso, a gente vai ter pequenos animais que formam aí o zooplânton, que vão se alimentar desses seres autotróficos. Você vai observando que a caveirinha vai aumentando de tamanho, quer dizer, significa que o nível de concentração do veneno vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Esse zooplânton consome os vegetais e aí a gente aumenta o nível dessas substâncias tóxicas nele. Tem peixes pequenos, vão se alimentar desses zooplânton e vão incorporar uma quantidade, terão incorporado ao seu organismo uma quantidade, um acúmulo maior desses compostos não biodegradáveis. E aí vem os peixes grandes, ó, que vão consumir os peixes menores. E finalmente, no fim dessa cadeia aqui, desse exemplo de cadeia alimentar, vem aqui o homem e pesca esse peixe e vai consumir. Ou seja, a caveirinha tá mostrando que tá aumentando, né? Ou seja, como que tá acontecendo a contaminação? Ela vai sendo absorvida e vai ficando concentrada, vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. Aquele que tiver no topo da cadeia, que nesse desenho aqui é o homem, é ele quem vai ter acumulado, vai ser ele o nível trófico que vai ter a maior bioacumulação. Certo? Então, ó, quanto maior o nível trófico, maior a bioacumulação. Nesse exemplo aqui da imagem, o homem é o maior nível trófico dessa cadeia. Então, a bioacumulação nele é maior. A próxima, gente, é a chuva ácida. A chuva ácida, ela também será causada aí por gases. Gases principalmente e compostos que liberam em enxofre e nitrogênio. Eles vão ser liberados através do quê? Através da queima de combustíveis fósseis. O que que esse enxofre, né, compostos com enxofre e nitrogênio, o que que eles vão fazer? Olha aqui, a gente, pra formar a chuva, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui a evaporação, condensou. Quando isso aqui, quando essa condensação for desfeita, o que que a gente vai ter? A precipitação da chuva. Quando a chuva, quando a água precipitar, ela vai entrar em contato com esses compostos de enxofre e nitrogênio. E aí, o que que vai acontecer, gente? A combinação da água com esses compostos vai tornar a água, né, a água dessa chuva mais ácida. Por isso que é chuva ácida. Então, aí, de novo, pela ação humana. Então, aqui o desenho tá mostrando prédios, fábricas, maior emissão de compostos com enxofre e nitrogênio. E quando a chuva precipitar, você vai ter uma combinação e essa água terá um pH menor, mais baixo do que o normal. Qual a consequência disso para o meio ambiente, né? Esse ácido, essa chuva mais ácida, ela vai ter consequências tanto na cidade, como em ambientes também aqui, mais naturais, né? Então, vamos pensar aqui, vai ter consequência para a lavoura e para os vegetais e os animais que vivem aqui? Sim, na medida que você pode causar corrosão das folhas, dos vegetais, do solo, certo? E na cidade? Na cidade, a gente vai ter corrosão de prédios, de monumentos históricos, né, como por exemplo, de estátuas que estejam, né, expostas ali nas ruas. Então, a chuva ácida vai causar esse, ela é um desequilíbrio e vai causar esses malefícios aí, tanto na cidade como aqui na área do campo, ok? Gente, o próximo é a nossa inversão térmica. Vamos olhar aqui a imagem, o fluxo normal. O que que aconteceria? Aqui, lembrando, é poluição. Aqui vai ter a ver aí a ação do homem. Aonde que isso acontece normalmente? Ela acontece em grandes cidades. Eu imagino que alguns de vocês, e acontece normalmente no frio, tá? Vai acontecer no frio. Quando a gente olha aquelas imagens do Rio de Janeiro, de cima ou de São Paulo, a gente vai se, na época de frio, a gente vai se deparar em alguns dias com uma área do céu que está mais escura. Você vai olhar uma área mais clara, uma área mais escura, sobre a cidade, ok? A gente vê isso aí na época, quando a gente vê os jornais da época de frio. Então, vamos olhar aqui o que que seria normal, tá? Dentro do normal, o que que acontece? O ar frio, né, o ar quente. O ar frio desce, o ar quente sobe. Então, a ideia, você tem o ar quente aqui, normalmente, mais perto da cidade. Quando esse ar quente sobe, ele carrega com ele os poluentes, que são essas pintinhas aqui, ó, que estão sobre a cidade. Então, a gente precisa que esse ar quente, ele suba totalmente, para carregar os poluentes que ficam aqui e dissipar os poluentes que ficariam sobre a cidade. Isso é uma situação normal, ó. O ar quente ali, sobre a cidade, depois um ar um pouco mais frio, o ar mais frio aí. O que que vai acontecer na inversão térmica, tá? Que acontece ali nas grandes cidades. A gente sabe que o ar frio é mais pesado. Então, lá no inverno, esse ar frio, ele vai descer. E a gente tem o ar quente, ele subiu. Só que o ar quente aqui vai ficar aprisionado por um ar que está mais frio em cima. Então, você vai ter aqui, ó, o ar quente aprisionado sobre uma camada de ar frio. E o que que isso acontece, vai impactar? A gente vai ver os poluentes ficando retidos aqui sobre a cidade. E aí, por isso que no frio, a gente vê, às vezes, aquela imagem de uma mancha escura no céu. A retenção dos poluentes ali produzidos em grandes cidades. E por isso, gente, que aumenta muito, principalmente nas grandes cidades, é os problemas respiratórios nessa época. Então, ele vai acontecer em grandes cidades, no inverno. E o ar frio de cima vai reter o ar quente. E vai manter os poluentes aqui, ó, pertinhos ali da cidade. Vamos ver uma imagem real aqui, ó, uma metrópole. Então, aqui você tem o céu. Aqui estaria o ar mais frio. E por que que tem essa mancha aqui, ó, escura? Isso aqui é retenção dos poluentes, gente, sobre essa cidade aqui. É um caso de inversão térmica. O próximo agora vai ser a poluição biológica. A poluição biológica, ela vai ser muito causada aí pela liberação de escoto, tá? Em rios. E isso vai trazer uma série de micro-organismos patogênicos, que são oriundos aí desses escotos, que são dos dejetos humanos, certo? Então, poluição biológica tem a ver com dejeto humano e a contaminação tanto das águas quanto do solo por micro-organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças. E a última, olha eu aqui, ó, mostrei aqui, você vai falar, Fabíola, o que que tem a ver? Um jacaré e uma foto sua, você lá na Ilha Grande. É pra falar de algo que o evento que eu vou falar agora, ele acontece na Ilha Grande. E a gente pode observar, se vocês ainda não foram, na Ilha Grande. A Ilha Grande, ela é aqui no Rio de Janeiro, e ela tem também, né, uma boa parte de floresta com cachoeiras, com água de rio, cachoeira, água doce, que desemboca nas praias. E aí, alguém teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, o que está fazendo esse jacaré aqui? Jacaré não é uma espécie que exista de forma natural lá na Ilha Grande. Alguém resolveu levar jacarés para a Ilha Grande. E aí, o que que aconteceu? Ele é uma espécie invasora. Então, a invasão biológica, aqui nesse exemplo que eu estou dando pra vocês, foi causada pelo homem. Ele levou uma espécie que não era natural daquela região, e colocou naquela região. Lembramos que espécies invasoras, elas acabam carecendo de predadores. E aí, elas acabam se multiplicando. Foi o que aconteceu na Ilha Grande. Então, a Ilha Grande, ela passa por um problema, onde ela tem uma multiplicação de jacarés, que não fazem parte daquele habitat. É um exemplo de invasão biológica. Também, aqui, tem muito a ver com a ação humana. Quer dizer, o homem levando uma espécie que não tem nada a ver, que não é natural daquele espaço, e colocando ela naquele espaço. Isso vai causar um desequilíbrio ecológico. Aqui, eu dei um exemplo de um animal, mas isso também acontece com espécies vegetais. Ok? Então, galera, é a introdução de espécies exóticas em um ecossistema, onde não é o habitat natural daquela espécie. Gente, espero que vocês tenham aí aproveitado a nossa aula, que é bem fácil aí, fala muito da ação humana. E quero dizer, novamente, para vocês, que eu, Fabiola, professora Fabiola, e todos os professores e equipe do Colégio Força Máxima, a gente está junto com vocês. Porque não interessa o momento, o tamanho do desafio que a gente está vivendo agora. O que importa é a nossa união nesse momento. Você aí, fazendo sua parte, estudando, dando o seu melhor. Nós aqui, professores e equipe do colégio, tentando, dentro desse desafio que estamos vivendo, continuar nossas aulas e fornecer a você o conteúdo da terceira série, para que eu tenha certeza que esse esforço conjunto, esse esforço de união, vai fazer com que a gente chegue à vitória aí. Vai fazer com que a gente passe por esse momento difícil. Todos que está sendo para todos nós, para que a gente supere esse desafio e a gente só vai conseguir isso com a nossa união. Cada um fazendo a sua parte, mas todos trabalhando juntos. Um beijão aí para vocês. Espero ter podido ajudar, né, dentro, ter feito a minha parte dentro desse desafio. Um abraço aí a todos.